Se o trem estiver na pista, sai da frente Ou vai ser atropelado pela gente Blindadão com o São Jorge na corrente A rua sabe bem minha patente Nós vem pra deixar o clima diferente Pra fazer um apartamento na sua mente RJSP, peita pra ver Se nós não leva só a bolsa da frente A troca, bota, babaca no soco Salve, sou eu, apresenta aí, da TVC Pega o vídeo do bagulho, manda o link pra troca Entregas de rimas satisfatórias É isso aí, só não pagar o seto da batalha Pronto, tá aqui no bolso, cigarrinho Chiqueiro, tá aqui Tá aqui no bolso também Tá aí, você é do baile Também tem a história de bate-papo É nóis, bora pro vídeo que tá maneirando Aqui é o seguinte Meu parceiro tá aqui andando a pé Já os seus parceiros tá numa HV20 Da hora, mano Porque o cara foi lá e trampou Mas aí é problema do parceiro, não é problema nem meu e seu Porque querendo ou não, meu parça, hoje é o vídeo de metrô Seu parceiro colabora, é Da hora legal, meu parça Seu maldade não elabora Seu parceiro tão ali, tão a pé Tentando fazer panela pra você Mas você não colabora Tá aqui no bolso Nessa bula, minha vida nem é nada, meu mano Eu dou a vida pelo pai Pode me chamar de lula Então você vai perdendo dedo por dedo Porque eu não tenho medo Faço meu enredo Você já tá ligado Vimos desde cedo Trago o dedo verde Tudo aquilo mesmo Bagulho é louco e agora virou fredo Tá ciente que o bagulho é isso Que o bagulho é a eleição Mas não tem terceiro Pode até não ter terceiro Mano, cê sabe agora que cê tá fudido Só a roupa e o clipe, o dinheiro no foto Um preto, o peito e o pente Cê tá fazendo tem mais semana agora Percebe que você sai igual O chute do meu bairro Trabalha aqui no meu show Salvei minha favela Parabéns pra você Vou te dar uma medalha Cê guarda ela bem lá no cantinho Por enquanto aqui cê tá banhando Eu espanco a moda E espanco o MC arrumadinho Vou te dar suas opções aqui Vai dar merda Passa tetaruga, sou gostoso Esse fudão tem carapaça Você não é hip hop Cê grita eufórico Igual moleque com a figurinha do Blastoise Não leva mal Eu não corri atrás pra ser amassado Mano, não vai ser igual Foi bem diferente Você ganhou na primeira Mas não é competente O bagulho é revanche Tem cheiro de sangue Cê perde seus tentes Aê, é bem diferente Quando você acha que é o bar Cê falou sobre minhas rimas Que foi igual grito Não sabe como terminar É porque eu não sou igual você Um cara que é previsível Eu tento sempre inovar O final é indescritível Mas eu posso fazer um bagulho da hora Um bagulho horrível Acertando ou errando Você nunca vai chegar no meu nível Um bagulho horrível Um bagulho horrível Um bagulho horrível Nossa O domingo é do Faustão O sábado dos MC E não conhece alguém O meu amor é para mim Mas sabe por quê? Agora eu quero destruir Ele é Luciano, o Hulk na economização Hulk, cê já vem vindo ao meu caldeirão Você não entendeu, cê tá foito Falou de liberdade Eu sou livre desde 1888 Isso é mão que espalha pra sua cabeça O J chega, então não se esqueça Aê, aê Eu vou intercalando e vou sem pressa O idiota fala que desde 88 tem a liberdade Então porque o povo trabalha com o que detesta E porque toda casa tem grade Tem como que... Nossa 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 Se você falar de pá, vou te ensinar sobre oceano Cabe do meu mano que você não é conterrâneo Eu não sou gênio, mas eu consigo usar meu crânio Sou calmo e sucinto ao mesmo tempo profundo igualzinho ao mediterrâneo Só que agora eu posso mostrar que eu posso te ensinar que sem maldade tua rima não aflora Ela somente amola como se fosse um surfista Tô entrando nesse tubo de mãos das sonoras Porque o mundo da praia é o caissara que não caissara Porque se cai, levanta e ainda te quebra, quebra a sua cara O faz? R$! O faz? R$! R$! O Neymar não me conhece, mano. Você acha que o Neymar te conhece? Ah, porra, trilhão por aí, tá por filhão amarelo. Nossa, tudo bem. O Neymar não me conhece. O Neymar não me conhece. O Imbapê que é, brotherzão, do Johnny no WhatsApp. É... ... 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 Não! Não! Vamos! 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 É verdade! Vamos! Vamos! Não é no teu tempo, é no de Deus. Então tenha paciência! UOU! Será que o tempo é de Deus? Eu não entendo que estou improvisando. Se eu atropelar o seu coração para mas o relógio continua andando. UOU! 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 Pega na minha balança 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 Pega na minha balança